O G7 tem uma casa com dois quartos, no Jardim Marumbi 2, ele pede R$ 170 mil, mas troca por chácara, 99641-9930, 99641-9930, o Alisson tem uma fã 2010-11, ele pede nela R$ 4,300 para escutar uma proposta aí, 999-002467, 999-002467, a Maria Tereza revende tapetes felpudos, esse tapetão para pôr na sala, quem tiver interesse, liga para ela, 3423-0029, 3423-0029 com a Maria Tereza, o Valdir está vendendo um Vox em Fusca, ano 80, branco, novinho, ele quer R$ 5 mil para escutar, 984-79-7929, 984-79-7929, o Luciano tem um barco de chapa de 5 metros, um barco de chapa de 5 metros, borda 40, ele é de jataizinho, quer vender, 99664-4143, 99664-4143, quem quer dizer aqui, Donizete vende uma cadeira, duas cadeiras para a praia, o telefone dele é 99958-8629, 99958-8629, o Tiago está vendendo uma Yamaha, a Factor, 125 cilindradas, 2014, completa, branca, troca por bis, 99174-3964, 99174-3964, o que é isso aqui, não dá? Isso aqui, o Eduardo tem dois espelhos grandes de R$ 2,60 por R$ 1,80, tem mais um espelho cento de 1,50 por R$ 1,70, e seis vidros decorativos, e quer vender tudo por R$ 500,00, 99962-2739, 99962-2739, o Oswaldo tem uma cama box, que é R$ 300,00, e tem uma geladeira consul de 280 litros por R$ 200,00, 99121-6747, 99121-6747, a Maria tem um terreno com 150 metros quadrados, Jardim Maribu, R$ 110 mil nesse terreno, 99665-5437 com a Maria, acho que é Biporã, hein? No Arapongas, 99665-5437, o Sérgio também é de Arapongas, ele tem 56 anos, e procura uma companheira, está estabilizado também, 98401-3575, 98401-3575, a Dona Lourdes tem um terreno com 810 metros quadrados, na Vila Sampaio, na Vila Sampaio, em Arapongas, 810 metros quadrados, ele tem 17 de frente, na Vila Sampaio, está perto de R$ 400 mil, terreno de inventário, mas a aumentação está tudo certinha, tá? E nesse terreno tem duas casas de madeira para desmanchar, 3275-4138 com a Dona Lourdes, 3275-4138. O Claudecir, o que ele tem? Ele tem, quer comprar uma moto KS 2004 ou 5, o Cid quer comprar uma moto KS 2004 ou 5, 99642-1225, 99642-1225. O Alex é de Biporã, tem uma caixa de som automotivo, dois falantes de 15, quatro cornetas, dois modos tarampes e uma bateria de caminhões, que é 2.500 nesse som, 98478-5508, 98478-5508 com o Alex. O Jeffão tem uma Virago, uma Virago 95, 1.100 cilindradas, top, está com 35 mil quilômetros de móvel, todo original, 17 mil reais que troca por carro, 99686-1131, 99686-1131 com o Jeffão. A Dona Maria tem um sítio de um alquilho na Barra da Jacutinga, em Biporã. Ela perde 170 mil reais e só tem lavoura branca, não tem nenhuma befeitoria, tá? Soja e trigo, 99665-5437, 99665-5437 com a Dona Maria. O Moisés tem um jazigo, um jazigo aqui em Londrina, no Parque das Alamandas, quase a sete, tá quitadinho ele, esse jazigo, são cinco gavetas, ele quer 15 mil reais. 98432-6786 com o Moisés, 98432-6786 com o Moisés. O Divino tem uma fazenda, uma fazenda de 96 alquilhos, o preço é 20 mil reais por alquilho, tá? O Divino está no 991578123 para maiores informações, 991578123. E o Zé Maria tem uma chacra de um alquilho e meio em Jataizinho, tem duas represas, faz fundo com o rio Tibagi, casa de madeira, escriturada, tudo certinho, 550 mil reais nessa chacra, tá? 984387441, 984387441. Gente, ó, muito obrigado pela audiência e até o começo no ar na semana que vem, terça-feira na TV Canal 21 do Biporã. Quarta-feira em Araponga, na TV Antares e quinta hoje na RTV Canal 38. Quem ligar na terça, na quarta, das sete e meia da noite até as dez, eu tô no ar. Só procurar que você me ache. Terça, quarta e quinta. Liga no celular, você fala comigo, um bem maior, aí você liga na terça, na quarta e na quinta. O teu anúncio vai de Biporã até Cornel, tá? Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Scarpe Baterias, há 30 anos fornecendo energia para o seu carango. Se o teu carro tem volante e ar-condicionado elétrico, som com potência, só a Scarpe Bateria aguenta essa. Scarpe Baterias, para carros nacionais importados e ainda cinco vezes para você pagar. Scarpe Baterias em Apucarana hoje conta com duas lojas. Uma já tradicionalmente na Avenida Minas Gerais, que já há 30 anos, e outra na saída para Maringá, na governador Roberto da Silveira, 920, antiga Comacal. Lojas de bateria e alta elétrica também. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo Apucarana e região, com melhor preço, orçamento sem compromisso. Estamos aqui na João Cândido 437 Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani, você tem parcelamento de três a dez vezes, sem juros. Pode ser aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida. Todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial. E ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados de Apucarana para todo o Brasil. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. Sempre bom preço. E aquele café da manhã. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região, com materiais para construção, de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes, das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros. Além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Mamitex é só ligar 3423-7648. Estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você. Mastigue bem os alimentos, saboreios, pouco líquido nas refeições. Você fica bem alimentado e não engorda. Aqui na Avenida Curitiba 1765, você tem a mais completa loja de carros seminovos. Avante Automóveis, carros com garantia de procedência e de mecânica. Conheça agora as nossas promoções. Avante Automóveis, promoção para mês de agosto, parceria com Telenegócios. Olha só, para você que está assistindo aí, novíssimo Fiat Palio, modelo Evo 2013, veículo de mecânica 1.4 flex. Esse carro é completinho de fábrica, primeiro dono, documentação para comprovar, tá? Promoção para agosto? R$ 30 mil apenas. Não acabou não, tá? Está só começando. Olha só, novíssimo, novíssimo Fiat Mobi. Isso mesmo, lançamento da Fiat. 2 mil quilômetros apenas. A versão é Whey, a mecânica é 1.03 cilindros, completo de fábrica, na cor branca. Apenas R$ 37.900,00 para você que nos assiste, viu? A Avante Automóveis tem mais para você, não acabou não. Ford Focus 1.6, câmbio manual, veículo 2012. A procedência, placa A, segundo dono, documentação para comprovar, tá? Promoção para o programa, R$ 34.900,00 apenas. Vou melhorar, vou aumentar essa promoção de agosto para o programa. Voyage Highline 2018, top de linha, quilometragem, R$ 6.900,00 apenas. Mega oportunidade no preço, R$ 50.000,00 apenas. Só para o programa. Liga, fala que você viu, fala que você ouviu, que eu te faço R$ 50.000,00. Vem para a Avante, aqui da Negócio. Bem, é com grande satisfação que a Prefeitura Municipal de Biporã realiza hoje, secretária Margarete, a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para a construção da nova sede da Escola Municipal Aldivina Moreira de Paula. Este terreno, localizado aqui no Jardim Pérola, junto ao centro comunitário do bairro, tem mais de 7.600 metros quadrados. E a escola terá cerca de 1.500 metros quadrados de área construída dentro de um ano. O contrato número 159, barra 2018, foi firmado entre o município e a Maquino Construções Civis Limitada de Londrina e prevê um prazo de 12 meses para o término e também para a entrega da obra. A Escola Municipal Aldivina Moreira de Paula terá um custo de aproximadamente R$ 2.450.000,00, recursos próprios do município de Biporã, com a garantia de 5 anos por parte da construtora Maquino. Os fiscais planeados para o acompanhamento durante toda a construção da escola são os engenheiros civis, Cátia Helena Poluceno e o José Camilo dos Santos. O município de Biporã, mais uma vez, avança na área da educação ao proporcionar uma nova realidade aos professores e aos alunos que atualmente são atendidos em sistema de dualidade com o Colégio Estadual Antônio Iglesias, aqui do lado, no Jardim Pinheiro. Mais adequado. E precisamos que a escola, Alexandre, funcione em tempo integral. Essa escola aqui contará com mais 10 salas de aulas. Salas de aula. Com toda a sala de informática, biblioteca, refeitório, espaço apropriado, uma quadra separada da quadra aqui de esporte que nós temos. Essa escola aqui, ela vai poder ficar com o nosso aluno aqui, queridos vereadores, das 8 da manhã às 4 da tarde, com toda a estrutura necessária. Sem contar que nós vamos poder atender a demanda dessa região em tempo integral. Porque hoje a escola Aldivina funciona só no período vespertino, prefeito. E o alicerce do amanhã são vocês, as crianças. Então é isso. Nós vamos continuar trabalhando, sempre investindo na base. Então é um motivo de grande orgulho para uma comunidade, como já foi dito aqui, que cresceu muito nos últimos anos e que merece essa atenção especial da administração municipal. Nós queremos dar para você uma escola que seja sua, que você tenha o seu próprio espaço, que você possa ficar mais tempo na escola para aprender melhor e para se formar melhor para a vida. Mas com a gestão centrada na boa administração dos recursos públicos, senhores vereadores, nós estamos conseguindo fazer reserva de caixa para tocar essas obras importantes. Obras importantes que estão fazendo hoje. Esta escola aqui, estamos fazendo lá a drenagem do Jardim John Kennedy, estamos fazendo o asfalto das pontes ali na região do Jamil Saca e Miguel Petri, estamos fazendo todo o recape asfáltico de Vila Rosana até lá no final do Serraia, estamos trocando toda a iluminação do bracinho curto por esse braço comprido, 2.500 luminárias, enfim, estamos fazendo um monte de obras em Ibiporã. Para quê? Para melhorar a nossa qualidade de vida. É isso que nós estamos pensando. Administrando bem o recurso, pagando o salário dos servidores em dia, cumprindo com a obrigação legal do fundo de pensão dos servidores. Temos que pensar com carinho, porque cada servidor que trabalha, ele pensa lá no futuro em ter garantido ao Demar a sua digna aposentadoria com o recurso que consiga cobrir o direito que ele tem adquirido ao longo dos anos. Para isso tem que fazer boa gestão do fundo de pensão. E isso nós estamos fazendo, custa caro para o município. Este ano nós temos que fazer um aporte extra de 5.500.000 reais no fundo de pensão. É um dinheirão, dá para construir duas escolas dessa, mas é um recurso que está sendo reservado para a garantia do servidor para o momento que ele vai partir para o descanso, depois de ter contribuído muito com o futuro do nosso município. Essa é a responsabilidade do gestor municipal. Gestor municipal é aquele que se preocupa com o município em todas as frentes. E nós estamos preocupando com isso, vereadores, vocês que são representantes da comunidade. Tem que saber que às vezes algumas ações deixam de ser tomadas porque os recursos precisam ser medidos e gastos na medida certa, da forma correta, para garantir saúde, para garantir educação, para garantir qualidade de vida, para garantir perspectiva de emprego e perspectiva de sucesso ao longo da vida. Então, parabéns a toda a comunidade do Divina Moreira de Paula, parabéns a todos os moradores dessa região aqui de Biporá, área sul de Biporá, a turma conhecida como os Pra Baixo da Linha, aqui Jarguim Pérola, Pinheiro, Domingos Móia, aqui o Casa Grande, nossa, uma infinidade de bairros, centro, o pessoal aqui dessa região é centro, aqui Saldanha Marinho, a São Vicente de Paula, a região do centro. Então, todos esses moradores dessa região vão ser atendidos com uma escola municipal nova. Parabéns aos alunos, menos uns do quinto ano, que esses não vão estudar nessa escola. Mas do quarto para baixo, todos vão estudar aqui. Parabéns a vocês por essa grandiosidade, esse grande presente que vocês recebem hoje. Obrigado. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Vitália, confecções masculinas e femininas, blusas, jaquetas, casacos com melhor preço. Vitália, crediário próprio, rápido, estamos aqui na Fazão, próxima Igreja Santo Antônio, aguardando você para conhecer nossa loja. Charme Perfumarias, você conhece, temos o melhor preço em cosméticos, perfumarias, maquiagem e muito mais. Tudo para embelezar você. Charme Perfumaria, produtos nacionais e importados. Duas lojas em Arapongas com atendimento profissional. Ligue já, faça seu orçamento com a dalva ou batata. Aqui na Siriema 265, na Vila Araponguinha, você encontra o Mercado J.L. Albertão, que oferece variedades em carnes, bovinas, suínas e aves. Sala especial para desossa higienizada. Mercado J.L. Albertão, feirinha de frutas, verduras, legumes direto do produtor Fresquinhas. Mercado Albertão, atendimento personalizado e entrega em domicílio. Estamos aguardando você. Quartes, ótica e relojoaria. Oferece para Arapongas e região, tudo em óculos solar, armações, lentes de grau e muito mais. Quartes, ótica e relojoaria. Joias, semi-joias e acessórios em geral. Todo o seu orçamento em até 10 vezes para você pagar. À vista, 10% de desconto. Avenida Arapongas, 1029. Arapongas. Restaurante Saborecia, buffet livre ou por peso. Quartas e sábados, suculenta e feijoada. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante Saborecia, de segunda a sábado, das 11h às 14h. Saborecia, alerta você. Mastigue bem os alimentos, saboreios, pouco líquido nas refeições, satisfaz e não engorda. Saborecia! Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3, 2, 3, 4, 4, 1, 12. Seu Marmitex chegando. Biguá Motopeças, peças, acessórios boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpeza de bicos. Sua moto, queimando melhor. Biguá Motopeças, porque sua moto merece o melhor. Estamos aguardando você. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos e estofados em couro. Carros nacionais importados e caminhões. Revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Brasil Veículos está aqui na Maracanã 1068, oferecendo para você motos, carros, picapes e caminhões. Conheça agora as nossas promoções. Gol Geração 5, ano 2011, completo, 20 mil reais. Captiva, ano 2010, a mais completa, 40 mil reais. Volks, ano 86, 7 mil, super conservado. Ômega 2005, completo, 25 mil reais. Brasil Veículos tem mais para você. MB 1113, ano 79, caçamba, 40 mil reais. MB 1113, ano 76, toco baú, 38 mil reais. MB 1516, baú 11 metros, ano 85, preço 65 mil reais. Brasil Veículos, convida você, vem aqui conhecer nosso estoque. Vale a pena. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. JB Cell, consertos de celulares, games, notebooks e muito mais. Além de capinhas, películas, carregadores e eletrônicos em geral, da mais alta qualidade. JB Cell, manutenção e acessórios. Sempre melhor preço em produtos das mais renomadas marcas. Venha conhecer nossa loja, vale a pena. DR Pinturas Automotivas, carros, nacionais e importados. Pequenos reparos e muito mais. DR Pinturas Automotivas, seu orçamento em 3 vezes para você pagar. E ainda oferecemos qualidade e preço justo. O Dalmo agradece a sua preferência. Sossane, almofadas decorativas, sofás sob medidas e reformas. Sossane, puffs, poltronas, sofás e muito mais. Sossane, orçamento sem compromisso e até 5 vezes sem juros. Ligue já, fale com a Sossane ou ao Ziro. Agradecemos a sua preferência. Autoelétrica e bateria Scarpe, do Lucas, oferece com o melhor preço. Alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Por que a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Damos assistência na cidade. Mercado Araçul, há 11 anos servindo a vila industrial e região com preços imbatíveis. Engêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes. Fresquinhos todos os dias. Mercado Araçul, agradece a sua visita. É, na verdade eu comecei assim, passeando no ciclismo. Vi que tinha o potencial para participar da corrida, né cara? Comecei passeando, mas vi que tinha essa força, né? Percebi que comecei a me dar bem. E a primeira corrida eu já fiz o primeiro lugar. E assim foi conquistando, né? Comecei por hobby e fui conquistando os troféus, as medalhas. E hoje já estou correndo há 14 anos. E sou conhecido como exengo terrível aí no ciclismo, né? Quem me conhece. Hoje eu estou na Master C, né? Estou fazendo os primeiros lugares em todas as categorias que estou correndo, que é a categoria 50, esporte. Mas estou me dando bem. E eu quero agradecer também meus patrocinadores, né? A Guinelson, Galassi, Posto Max. Também tem a Criativa, a Planeta Saúde, né? Que hoje está me dando uma força também. O pessoal, além do Floriane, da Office Bike, né? Que é a equipe que eu corro já faz 14 anos. Mas estou sempre assim com o apoio deles, né? Que é necessário para as corridas. Que tem um custo isso aí. Essa foi a corrida em Luanda que eu fiz o primeiro lugar, né? Que é uma prova difícil também de areia. A segunda aqui em Arapongas, né? Que foi com o Inho, o patrocinador aí também, em Floriane. E a terceira agora em Santos Abel, que eu fiz um primeiro lugar também num percurso difícil de areia, né? E agora nós teremos Paysandua próxima. E a outra quinta vai ser em Marialva, que é o ponto final das etapas. Tudo em 2018. É isso aí, galera. Um abraço aí para a nossa equipe aí dos cachorros loucos. Aqui é Mezengo, o terrível que está falando. E um abraço para todo mundo aí, beleza? TCL Veículos está aqui na Maracanã 1934. Convido a você, venha conhecer nosso estoque de seminovos periciados com garantia de procedência e de mecânica. Conheça agora as nossas promoções. Focus 2014, motor 2.0 automático, completíssimo, 51,900. Palio 2014, completo, motor 1.0, 31,900. Fiesta 2008, motor 1.0, modelo treio, completo, 20,900. TCL tem mais para você. Moto Fan 2016, 160 cilindradas, flex, a mais completa, por 8.500 reais. Estamos aqui, aguardando você para um bom negócio. Passe aqui. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Cia Médica, produtos para a saúde, descartáveis, hospitalares, ortopédicos. Cia Médica, venda e locação de camas hospitalares, cadeiras de roda e banho, muletas e bengalas. Além de inaladores, tipóias, palmilhas e massageadores. Cia Médica, agradece a sua preferência. Cafran Lubrificantes, especializada em troca de óleo, filtros, óleo de câmbio automáticos, amplo espaço para caminhões, carretas, bitruques e muito mais. Cafran Lubrificantes, atacado e varejo, para frotistas, ótimas condições de pagamento. Cafran Lubrificantes, acreditamos em Biponã. Marta Ribeiro Cabeleireiros, oferece para Londrina e região, limpeza de pele, mega hair, além de vendas e colocação de prótese capilar, acabando com a sua calvície. Sempre ótimos preços e profissionais especializados, para embelezar você. Marta Ribeiro Cabeleireiros, cuidando da sua beleza. Lava rápido do hélio, lavagem simples, completa e com cera. Além de polimentos, lava rápido do hélio, seu carro novo, de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com o hélio, sempre o melhor preço. Ao lado do posto, na 19 e Biporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Decor Planejados, móveis planejados para todos os ambientes. Agora também com mármores, cozinhas, pias e mesas. Planejamos o seu ambiente. Decor Planejados, preços imbatíveis e ainda seis vezes para você pagar. Qualidade em 3D. E mais, restauração de móveis antigos. Venha conhecer nosso trabalho. Decor Planejados, conceito em móveis planejados. Tapeçaria Modelo. Há 30 anos atendendo você em reformas de estofados, automotivos, sofás e muito mais. Tapeçaria Modelo. Orçamento sem compromisso e o melhor preço. Artigo para presente e salão de beleza. Wilson agradece a preferência. SM, móveis novos e usados. Compramos, vendemos, buscamos, levamos até você sem custo. SM, móveis novos e usados. Três lojas e Bipurã. Para melhor atender você. E ainda maior valorização do seu usado. Ligue já, fala com o Tião e faça um bom negócio. Ô Oswaldo, na verdade o que eu analiso é que as coisas só pioraram. Até porque as coisas só tem aumentado, né? Desde as coisas mais básicas, né? Até a nossa mercadoria que a gente trabalha também, que é o pneu, o aço e etc. Tudo subiu e a gente vê que a cada dia mais o poder aquisitivo do brasileiro diminui, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que as coisas só pioraram para ambas as partes. Para o comerciante e para o consumidor também, de uma forma geral. Olha, o movimento antes dessa greve, ele era maior sim, Oswaldo. E a gente tem notado que depois dessa greve, ele caiu sensivelmente. Infelizmente, é. Para todos, para todos, calculo eu. Porque a gente vê muita gente reclamando. Nós estamos com vários itens de promoção. Principalmente pneu 1.757013, Goodyear a 1.79 montado. Temos também o pneu Dunlop, 1.757013, a 1.79 também. Nós parcelamos no cartão aí até em seis vezes qualquer um desses pneus. Entendeu? E fazemos um precinho bacana aí também no alinhamento, balanceamento. Temos aqui uma variedade boa aí de pneus aí. Só nos procurar. Cadastro, fácil fazer com você aí. Opa, claro, tranquilo também. Sem problema. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Valorize o seu imóvel, sofisticando o seu ambiente com móveis da Vitorelli planejados. Produzindo com qualidade e inovando com você. Orçamento sem compromisso e ainda 10 vezes para você pagar. Vitorelli, projeto em 3D. Ligue já, fale com o Eliel ou a Joelma. Nós vamos até você. Brechó da Marisa, desapega que eu pego. Compra, venda de bolsas, roupas, calçados, adulto e infantil. Compramos e vendemos com o melhor preço da cidade. Brechó da Marisa, esvaziando o seu guarda-roupas. Restaurante Espaguete Cia, tradição e comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta e feijoada. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Agora, Ibiporã tem SOS Injeção Eletrônica, que oferece tudo em injeção eletrônica, limpeza de bicos nacionais importados e injeção direta. SOS Manutenção de Bombas Elétricas, todas as marcas. SOS Injeção Eletrônica, peças novas e genuínas. Orçamento acima de 300 reais, três vezes no cartão. Estamos aqui na Pedro Pelizer 250, de fronte ao restaurante Espaguete Cia, aguardando você para conhecer nosso trabalho. Rafa's Pastelaria e Restaurante oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafa's Pratos Feitos e Saborosa Maimitex. É só ligar, estamos chegando. Rafa's, tem mais para você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa. Todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Gustavo, por que Ibimotos? Porque temos mecânicos especializados, garantia em serviços e o melhor preço. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, dois reais. Sardinha limpa, oito reais. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria. Por isso, temos o melhor preço. Agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de fronte ao campo do Estrela. Agradece a sua preferência. A reforma mais importante, que eu chamaria de reforma mãe do processo de reestruturação do Estado brasileiro, estava justamente na reforma política. Porque vai ser da derivação da reforma política que nós vamos acertar todas as questões. Inclusive a partidária. Porque os partidos terão e têm que ter responsabilidade nesse processo de escolha, no processo de manutenção dos seus filiados, no processo de apresentação. Se nós tivermos um filtro, e esse filtro seja os partidos políticos, nós vamos passar a ter pessoas, cidadãos, com melhores condições de padrão ético, moral, para participar da vida pública. E aí nós retiramos da vida pública, da apresentação destes cidadãos, ao eleitor. Agora, por outro lado, nós precisamos restringir a criação e a efetivação de partidos políticos. Porque se nós fizermos isto, e também devo admitir, se tem um grupo de partidos que tem essa postura, aí os republicanos, os não éticos, formarão um partido e passarão a atuar na vida pública. Então nós precisamos de ter restrições partidárias. Nós temos que fazer uma reforma ampla e bastante efetiva para que nós possamos ter partidos bons, para que não haja as coligações na proporcional, que a coligação só possa ocorrer na majoritária. Por quê? Porque na proporcional nós defendemos ideias, nós defendemos posturas, nós defendemos o que nós entendemos que deva ser a gestão da coisa pública. E se eu faço a coligação de alguém que pensa um Estado privatizante, e outro, e faço a coligação com quem pensa um Estado estatizante, eu não posso ter um governo porque ele já está em conflito à sua base de apoio. Então por esta razão nós precisamos de aperfeiçoar o processo político partidário do país para que nós tenhamos resultados positivos na gestão da coisa pública. Nós precisamos ganhar eficiência. O mundo inteiro clama por eficiência, como o mundo inteiro clama pelo combate à corrupção. A corrupção não é só no Brasil. O mundo inteiro está combatendo a corrupção. É que nós ela ficou mais desbragada. Ela ficou insuportável, intolerável. E com uma carga tributária extremamente excessiva para financiar esta corrupção. E o que deriva dela, que é o custo. É a insegurança jurídica, é o custo na segurança pública, é o custo na falta de investimentos em infraestrutura, é o custo na falta de recursos para a saúde, para a educação. Enfim, ela tem sido uma das razões do atraso. Então, se nós fizermos uma reforma político partidária bem feita, se nós atuarmos para construir um filtro que possa permitir que só tenha representação no Congresso Nacional os partidos que vão observar estes critérios e a população esteja presente nesta vigilância, nós vamos ter um partido melhor, nós vamos ter partidos melhores, nós vamos ter um país e uma nação mais ajustada ao desenvolvimento e à justiça social. E é isso que todos nós queremos. Nós queremos paz, nós queremos tranquilidade, nós queremos desfrutar a nossa vida com segurança e saber que o amanhã ele possa também ser vivido com a segurança social. E é por isso que nós criamos o Estado. Por isso que nós criamos o poder público. Foi para que ele pudesse organizar em sociedade a nossa vida. E nós estamos vendo que às vezes ele está ajudando a desorganizar a nossa vida e aí cada um quer fazer do seu jeito, cada um começa a olhar melhor o seu bife do que achar que tem que dividir o bife para todos. Esta é a grande diferença que nós precisamos combater e eu espero que o eleitor esteja consciente, porque só vão fazer isto, e eu espero, pela reforma das urnas. Olha, com quem mexe, trabalha com pessoas e aqueles que trabalham sabem o quanto é difícil o processo de liderar um grupo, liderar uma equipe. E toda equipe tem problema, mas ela é agravada esse problema, ou é diminuído o problema em função da competência de quem estiver à frente da equipe. E nós encontramos muitas pessoas que às vezes acabam se elegendo por uma razão ou outra, por populismo ou por conchavo político, que muito acontece entre nós, e às vezes em prejuízo da gestão. Porque ganhar é uma etapa, a etapa mais difícil é fazer a gestão. E entregar. Como eu sempre disse e fazia essa máxima com a minha equipe, tem senhor do bom fim, não tem senhor do bom começo. O começo nós temos que fazer por nós, nós temos que fazer o bom fim na gestão. E para você poder entregar, depois do seu período, encerrado o seu período, uma gestão equilibrada, uma gestão realizadora, uma gestão que o cidadão reconhece que houve ganhos na saúde, na educação, na infraestrutura, no melhoramento da cidade, na geração de emprego, na criação de oportunidades, você precisa ter um papel de líder. E esta liderança vai daquilo que você acumulou nos anos de vivência e de experiência. Por isto, as pessoas de meia-idade, que reúne energia, ainda idealismo e experiência, têm um passo sempre à frente para poder estar realizando uma gestão pública. E é o que eu espero que nós possamos estar sempre preparando homens e mulheres para que o setor público possa produzir os resultados tão esperados pela sociedade. Olha, pertenço ao PSD, nós tivemos a convenção que no último sábado, dia 21, lá em Curitiba, no Paraná Clube, foi uma bela de uma reunião, um povo animado, alegre, disposto, em unidade. Isto é importante para quem quer governar, que o seu grupo esteja em unidade. Nós não podemos mandar para o Palácio do Iguaçu gente que fica brigando com um, com o outro, todo dia. Porque aí nós não vamos organizar o governo. Governar é difícil. Governar não é fácil. Além de talento, de gestão, ele precisa de talento, de liderança, de aglutinação. E o nosso povo está muito dividido. Nós temos muitas divisões entre nós. Nós precisamos encontrar lideranças que chamem, que ajudam a unir para podermos fazer essa travessia com menos dificuldade. Então, a convenção lá foi realmente um sucesso. E o candidato apontado pela coligação, neste momento, PSD, PSC, PV, PR, PRB e PSDC, foi o deputado estadual Ratinho Júnior. Mostrou que está preparado, apesar de jovem, mas está preparado para apresentar ao Paraná um Paraná moderno, um Paraná novo, um Paraná renovado, um Paraná que efetivamente atenda aos anseios da nossa população. Eu acredito que o Ratinho Júnior vai ter condições de fazer isto. Pessoalmente ele tem. Agora ele também vai ter uma outra tarefa, que é como construir o governo. Como construir a sua equipe. Porque muito vai vir deste momento de construir a equipe para poder ter o sucesso no governo. E eu aguardo, e eu espero que as eleições de 7 de outubro possam fazer isso com tranquilidade. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Sapeca as Kids vestindo seu filho ou sua filha com elegância de 0 a 16 anos. Sortes, blusinhas, calças, conjuntos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e ainda das mais renomadas marcas. Sapeca as Kids traga seu filho ou sua filha e eles vão gostar. Cozinhar é uma arte e a arte está na manipulação dos alimentos. Usando como tempero principal muito amor. Convidamos você venha conhecer e saborear nossa comida caseira. Feita com muito esmero pelo chefe internacional de cozinha Raul. Comida caseira, restaurante, pratos feitos, mamitex, comercial, almoço e jantar todos os dias. Inclusive sábados, domingos e feriados. Comida caseira, venha saborear, vale a pena. Resete assistência técnica. Aqui você encontra variedades em telas, peças originais e acessórios em geral para o seu celular. Pronta entrega, orçamento sem compromisso. Resete assistência técnica em celulares. Seu aparelho em mãos de profissionais. Hotel Ibiporã, conforto, suas pernoites, quartos com TV digital, internet, ar-condicionado, cama box, frigobar, café da manhã, tudo preparado com muito esmero. Hotel Ibiporã, flash para solteiro, mobiliado com todo conforto. Hotel Ibiporã, sua casa fora de casa. Brechó da Lazinha, calças masculinas, femininas, infantis, camisas, ternos, roupas sociais para festas e eventos, gravatas e blazes e muito mais. Brechó da Lazinha, mais de mil peças de roupas seminovas, vários tamanhos, de pé a esta grande e de vários modelos. Brechó da Lazinha, venha conhecer nosso estoque, você vai se encantar, estamos aguardando você. Ótica Master Visão, profissionais qualificados, armações de grife, nacionais importadas, temos as melhores lentes do mercado. Ótica Master Visão, somos especialistas em varilux, medidas digitais com equipamentos de última geração. Ótica Master e Visão, a ótica da sua família, temos o melhor preço, isso mesmo, não se iluda, temos o melhor preço. Vem, estamos aguardando você. Casa Paraná, tecidos e confecções, cortinas, blusas com o melhor preço. Casa Paraná, promoção especial em cortinas, todos tamanhos e modelos, com 50% de desconto à vista. Aproveite, isso mesmo, 50% de desconto à vista, estamos aqui, aguardando você. Aproveite, 50% de desconto à vista, vale a pena, passe aqui. Liz, cosméticos e acessórios, produtos para maquiagem, perfumaria, hidratantes, unhas e acessórios em geral, além de serviços de cabeleireiros, maquiador, massagem, depilação, designer, manicure e pedicure. Liz, cosméticos e acessórios, aberta de segunda a sábado, até às 18 horas. Atendimento diferenciado, profissionais qualificados, venha, estamos aguardando você. Som Forte Auto Center, tudo em som, alarme, subfilme, acessórios em geral. Som Forte Auto Center, agora com pneus, engates, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios. Há 20 anos no mercado, oferecendo tudo o que há de melhor para o seu carro. Passe aqui, fale com o Wagner, estamos aguardando você, faça um bom negócio. E Biporantem Top Motos, motos seminovas com total procedência e garantia. A Top Motos oferece a opção de financiamento e parcelamento no cartão de motos e veículos. Top Motos conta também com venda de motos zero quilômetros e consórcio. Top Motos, há três anos atendendo Biporantem toda a região, com ótimos preços e maior valorização da sua usada. Passe aqui, fale com o Sérgio e faça um bom negócio. Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas idôneas, conceituadas e tradicionais, que se instalaram aqui na Avenida Ibrahim. Farmácia Caloana, preços populares, entregue em domicílio, é só ligar. Farmácia Caloana, promoção especial em leites, fraldas, cinturas em geral, desconto especial na sua receita, atendimento diferenciado. Farmácia Caloana, sua saúde em primeiro lugar. Casa de rações Ibicão, rações para cães, gatos, coelhos, aves e materiais para pesca em geral. Ibicão, produtos de qualidade e sempre preço justo. Ibicão, alimentando e embelezando o seu animal de estimação. Churrasqueira da Família, fábrica de churrasqueiras de vários tamanhos e modelos, atacado e varejo para toda a nossa região. E ainda preço de fábrica. Churrasqueira da Família, panelas esmaltadas, pás e lixeiras de várias cores. Churrasqueira da Família, estamos aguardando você de segunda a domingo até as 12 horas, na Ibrahim 1615 Ibiporã. Aqui na Ibrahim você encontra também o Mercado Imperial. Tem uma variedade de produtos só para você. Gênios alimentícios, bebidas, frutas, verduras fresquinhas, tudo para o seu lar com produtos de qualidade. Mercado Imperial, o ponto da economia. Fica aqui na Ibrahim 1833, Jardim Alvorada, aguardando você. Recentemente inaugurada aqui na Ibrahim, Agropet Malucão, que oferece para você rações para cães, gatos, aves e peixes. Agropet Malucão, variedade em produtos hidráulicos, elétricos e pet shop em geral. Agropet Malucão, estamos aqui na Ibrahim, no Recanto Alvorada, aguardando você. Aquarela, papelaria, armadinhos e presentes. Temos para você material escolar, mochilas, brinquedos, perfumarias e muito mais. Aquarela, papelaria, armadinhos e presentes, tudo com bom preço. Aquarela, materiais escolares e atendimento com excelência. Ibrahim 1809, recentemente inaugurada. Sala 4, 3258-6519. Fale com a Cristiane. Recentemente inaugurada, a Farmácia Hiper Popular, na Ibrahim, de frente ao Pedro Morelli. Oferece remédios para asma, hipertensão, diabetes de graça. Saúde não tem preço. Medicamentos com 90% de desconto, para renite, colesterol, Parkinson e outros. Farmácia Hiper Popular, a entrega mais rápida da cidade. 3258-4055. Fale com o Kleber. Atendemos bem para atender sempre. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Arandamotos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Arandamotos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Arandamotos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. Restaurante Self Service do Canto, convida você, venha conhecer as nossas novas e modernas instalações para o seu maior conforto. Atrás do Viscard da Higienópolis, na Montese 262. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. É com você, Paulo. Excelente cozinheiras, uma grande variedade de pratos, recheio total e um bom atendimento. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Pneus novos, recapados, remoldes, rodas esportivas, suspensão e acessórios. Quando o assunto é carro, não tem discussão. É Edipneus. A Edipneus está presente no mercado londrinense desde 1990, sempre preocupada com a qualidade dos serviços prestados e a sua segurança. Mantendo qualidade, bom preço e ótimo atendimento. Edipneus, você conhece, você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Limited Multimarcas, oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Conheça agora as nossas promoções. Limited Multimarcas, tem pra você Gol 2017, modelo novo, TL completo, por apenas R$ 32,900. Carro está a zero. Fox 2006, motor 1.6 completo, R$ 18,700. Limited, tem mais pra você. Corsa 2005 básico, apenas R$ 14,900. E Palio IK de 98, completo, por R$ 8,500. Limited Multimarcas, está aqui na Avenida Celso Garcia C de 2080, aguardando você para um bom negócio. Passe aqui. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Café Gerulim, sabor do puro café, especial, torrado, moído na hora, você encontra nos grandes supermercados, nas mercearias e quitandas do seu bairro. Café Gerulim, comece o seu dia bem animado. Ligue já, receba nosso representante na sua empresa. Café Gerulim, o verdadeiro sabor do café. Metalúrgica Andrade, estruturas metálicas, caldeiraria em geral, além de grades, portões, todos em lona e policarbonato. Metalúrgica Andrade, orçamento sem compromisso e até seis vezes para você pagar. Ligue já, fale com o Márcio, vale a pena. Trevo Caminhões e estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões, compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente a Volvo, na PR 445, sentido Londrina, Sertanópolis, aguardando você. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina, entre 11 e 3 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com churrascaria limusine, para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios, e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado em varejo, com melhor preço...